Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês e hoje vai ser um vídeo de receitinha e eu vou fazer hoje um pão de forma gente, é um pão muito fácil de fazer, não precisa ficar sovando massa eu vou fazer aqui na minha batedeira porque eu acho mais fácil mas você em casa, se não tiver essa batedeira que tem, né, essa função de bater massa pesada você pode fazer com uma colher de pau que dá super certo também, tá bom? então, ó, se você já chegou aqui agora e ainda não tá inscrito, já chega se inscrevendo aqui no canal, tá bom? ativa o sininho da notificação e deixa o seu joinha, tá certo? e vamos lá pra receitinha então gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes pra essa receita, você consegue fazer ou dois pães pequenos ou um grande numa forma, né, do jeito que você escolher aí, tá? aí você vai tá usando aqui, olha, uma xícara e meia de água morna não pode ser quente, tá? É só morninha dois ovos um quarto de xícara de óleo duas colheres de sopas bem cheia de açúcar eu coloquei duas colheres de café ali de sal e duas colheres de sopa de fermento seco, gente é aquele fermento do pacotinho, sabe? aqui é duas colheres de sopa, deu exatamente um pacotinho daquele lá, tá bom? e eu vou usar também quatro xícaras de chá de farinha de trigo que tá aqui, tá? então você vai começar colocando aqui, ó então vamos lá, gente eu vou colocar aqui, ó, os dois ovos se você for fazer na mão, bater na mão, é a mesma sequência, tá bom? então aqui eu tenho os ovos o óleo se você preferir, você pode também bater essa parte aqui no liquidificador depois você vem com a farinha, tá bom? e mistura na mão aqui eu vou fazer tudo aqui mesmo ó, aqui eu tenho o sal o açúcar é muito fácil, gente de fazer essa receitinha aqui, tá? eu vou dar uma batidinha aqui primeiro, nesses aqui antes de colocar água senão vai virar uma baderna quando eu bater, né? vamos lá eu dei só uma leve misturada ali, tá? agora eu vou vir com a água é bem facinho, gente faz aí que dá tempo de fazer aí, ó pra você tomar um cafezinho aqui eu já vou vir aqui com a farinha eu vou vir aqui com o meu fermento, olha e vamos bater então, gente, eu já bati aqui, olha eu acho que eu deixei aqui uns 3 ou 4 minutos batendo se você for bater na mão você vai ficar aí, olha, uns 10 minutos aí batendo eu vou levantar aqui agora pra vocês verem como que tem que ficar essa massa, ó ó tá vendo? aqui, ó ó lá, ela caindo, ó tem que ficar nesse ponto, tá? se você for bater aí na sua casa na mão, com uma colher de pau você vai bater bastante até essa massa ficar nesse ponto aqui, olha tá vendo? parece um mingau, ó olha desse jeito aqui, tá bom? aí eu já tô ali com a minha forma untada com margalina e polvilhada com farinha de trigo vou colocar ali agora pra esperar crescer peraí que eu já volto olha, gente aqui a minha forma já tá, tá vendo? untada e polvilhada eu tenho essa forma aqui mas você pode usar qualquer uma que você tiver na sua casa tá bom? aquelas redondas de buraco no meio dá super certo também que eu já fiz várias vezes lá e sempre deu certo tá bom? vou colocar aqui agora gente, depois que vocês colocarem aqui na forma vocês vão deixar crescer por mais ou menos uma hora tá bom? é até dobrar de volume aqui vai dar mais ou menos uma hora não pode ter pressa pra fazer pão tá bom? esse aqui já é bom porque não tem que sovar mas tem que esperar crescer tá bom? quando tiver grande já pra pôr no forno aí eu venho mostrar pra vocês olha, gente já cresceu aqui, ó deu dois pães tá vendo, ó eu coloquei nessa e coloquei nessa pra vocês verem que pode fazer nessa sossegar aí nessa aqui redondinha o que que eu vou fazer? eu vou jogar um pouquinho de queijo ralado aqui em cima, ó só pra fazer uma gracinha nessa aqui eu não vou colocar nada e eu vou levar pro forno agora e vou ficar de olho dourou, tá bom tá? vou levar no forno aqui ele ficou exatamente uma hora crescendo tá bom? então gente já tirei aqui os meus pães aqui do forno olha, ficaram exatamente acho que uns 15, 17 minutos vocês olhem se for pra colocar nessas formas de pão próprio pra pão porque ela assa rapidinho fica de olho, tá bom? e olha até aqui, ó olha que bonitão que ficou e esse aqui, ó com queijinho tá vendo como que esse assa mais rápido até do que esse com essa forma? eu não sei qual que é o mistério, gente mas esse aqui assa mais rápido, tá? aí esse aqui ficou ao mesmo tempo mas ficou um pouquinho mais branquinho, ó não sei se foi por causa do queijo também agora eu vou estar desenformando aqui pra vocês verem, tá bom? olha gente esse aqui quando vocês desenformar, ó deixa um pouquinho assim, ó viradinho assim até ele dar uma esfriadinha porque senão ele acaba ficando úmido aqui embaixo, ó tá vendo, ó? ele tá bem quentinho aqui, ó deixa um pouquinho assim aí depois você vira tá bom? vou deixar ele aqui nesse paninho agora eu vou desenformar esse, ó esse aqui ficou pequenininho porque a forma ainda tava um pouquinho grande mas também tá super macio, olha olha só eu vou cortar aqui pra vocês verem agora eu vou cortar aqui pra vocês verem olha, muito macio olha que maciozinho, olha olha esse, gente vou cortar pra vocês verem aqui, ó um cheirinho de pão maravilhoso esse aqui eu deixei ele dar uma esfriadinha como eu falei pra vocês é muito macio esse pão olha olha só, gente passar uma manteiguinha aqui, ó ele até esfarela de tão molinho que é de tão macio que é olha, gente olha aqui que delícia dá tempo de você fazer aí pra você tomar com um cafezinho, hein olha e esse pão também é bom, gente porque eu vou dar uma dica pra vocês, olha se tiver um tempo frio que o seu pão às vezes aquele pão que a gente tem que sovar ele não cresce então, esse aqui você faz o que? você faz a sua massa aí você acende o seu forno e deixa o forno aceso lá um pouquinho lá, uns uns 15 minutinhos mais ou menos tá bom? aí você apaga o forno apaga, entendeu? não deixa aceso apaga e coloca já na forma deixa lá pra crescer lá o seu pão no forno já pré-aquecido mas desligado tá bom? aí depois que passar uma hora do tempo de crescimento aí você liga o forno e deixa o seu pão lá terminar de assar tá bom? então é isso pessoal a receitinha de hoje foi essa esse pãozinho aqui, Mara que eu vou agora mesmo terminar esse vídeo e tomar aqui um cafezinho com esse pãozinho que tá um cheirinho maravilhoso e se você chegou aqui agora e não está inscrito no canal ainda se inscreve aqui no canal gente se inscreve aqui é onde está esse vermelhinho aqui se inscreve no canal ativa o sininho da notificação tá bom? pra você não perder os vídeos quando estiver postando e deixa o seu joinha aí que é muito importante pra gente o seu joinha que você diz que você está gostando do que a gente está postando tá bom gente? então é isso vai lá no Instagram também que eu vou colocar lá uma fotinha desse pão aqui Mara pra vocês verem tá bom? fiquem todos com Deus e tchau! tchau!